De pé, descalço, tapete da realeza é verde Olhando para a bola, eu vejo o som Está rolando agora, é uma partida O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais festam a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Quero ouvir vocês, vai! Oh, bola na trave, não quero placar O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico A bora, a bora da reposição O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico ... ... ... ... ... ... ... ... Aqui mesmo, aqui ó... Desculpa! Eu já passei com quase tudo nessa vida Tem uma terra igualita, espero ainda me haver Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é claro, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço com tudo Só posso levantar as mãos do céu Agradecendo sempre Se não tenho tudo o que preciso Vou o que venho vivo Se a coisa não sai do jeito que eu quero Ele vai Talvez eu não te insisti nessa É pra começar a rolar